Um levantamento da Polícia Civil teve um resultado satisfatório, pois houve uma redução de todos os índices de criminalidade durante o Carnaval. Em todo o Piauí, foram registrados apenas 10 crimes violentos, que incluem os homicídios dolosos, como lesão corporal seguida de morte, latrocínio, feminicídio e estupro seguido de morte. No ano passado, foram 16 casos, reduzindo, portanto, 37,5%. Felizmente, o resultado foi isso. Um resultado muito bom para a segurança pública. Nós tivemos uma redução muito boa em todo o estado do Piauí, na capital de Teresina e também no interior do estado, em relação principalmente a crimes de homicídio, CVLIs. Essa redução foi tanto em Teresina, com 12,5%, e também nas cidades do interior, que registraram uma queda de 62,5%. Outra redução da capital foram os roubos, que diminuíram consideravelmente. Na capital, tivemos uma redução de 10% e ocorrências também de roubo a veículos. Tivemos uma redução de 23%. Então, foi um carnaval tranquilo em relação a essas ocorrências, principalmente nas principais cidades, como Picos, Floriano, Parnaíba. Uma outra novidade foi que, nesse carnaval, a Polícia Civil do Piauí lançou um novo modelo de boletim de ocorrência, em específico, para registrar os crimes contra os taxistas e mototaxistas. Isso deve ajudar tanto na contabilidade mensal das ocorrências, como também na investigação. O taxista, ao se dirigir ao distrito policial, ele poderá registrar um roubo contra a sua pessoa e esse tipo penal ficará específico, como roubo a taxista ou roubo a mototaxista. Isso vai ajudar em investigações policiais. Nós vamos ter um mapeamento semanal, quinzenal, mensal dessas ocorrências. Também, além das investigações, também a questão do planejamento estatístico para ações de caráter preventivo, saber as principais áreas de ocorrência desses crimes, tanto para o policiamento da Polícia Militar, um policiamento preventivo, com barreiras abordadas, como um policiamento da Polícia Civil, com operações planejadas nessas principais áreas.